Olá, meu nome é Xucimara Lima e nesse vídeo vou falar um pouco sobre as cores da pele e as cores da terra. A ideia é mostrar possibilidades de pintura. Nós fizemos essa atividade com os professores do Clube de Ciências, professoras de ciências, e os professores de arte da Oficina de Artes. E nós pensamos muitas possibilidades de como trabalhar com tinta guache e com terra. Vocês já se deram conta como é difícil às vezes encontrar o tom da nossa própria pele? Quando a gente quer fazer um desenho, uma pintura ou um outro trabalho, nem sempre a gente consegue o tom mais certo. Há algum tempo eu aprendi com a Zoilda da Trindade, quanto é importante conhecer os valores civilizatórios afro-brasileiros. Esses valores vão falar para a gente sobre a ancestralidade, sobre a memória e sobre a corporeidade. O que será que isso tem a ver com a nossa cor da pele? O que nós herdamos das pessoas que vieram antes de nós, dos nossos familiares, e como que isso está repelado na nossa identidade? Então, para fazer a mistura, nós pensamos em usar primeiro tinta guache, misturando as cores vermelho, branco, amarelo e preto. Mas podem ser outras também. A mistura começa pelas cores mais claras. Junto o branco com o amarelo, depois um pouquinho de vermelho e bem por último, o preto. Até conseguir vários tons que são parecidos com as cores de pele da maior parte das pessoas. Depois a gente vai fazer a pintura na borda de uma folha, com os vários tons. Podendo ser do mais claro ao mais escuro, ou vice-versa. E também identificar como que essa cor pode ser parecida com a cor da pele de cada um. Nesse curso, nós usamos os materiais para mistura num pratinho. E aí, conforme a gente foi misturando, nós fomos colocando na beira de uma folha. Então, ficou mais ou menos assim. Mistura no pratinho com o pincel. Mistura da cor mais clara para mais escura. Coloca na borda do papel e compara com a cor da pele. Vejam que a cor da pele de dentro do braço é diferente da cor da pele de fora do braço. Nem sempre nós temos o mesmo tom de pele no corpo inteiro. Vai depender um pouco da nossa herança genética. Vai depender um pouco do sol que nós pegamos. E também de muitos outros fatores que estão ligados a pigmento. Que é o que? É a tinta da pele da gente. Olha só que interessante. Essa mesma cor, a gente consegue identificar nas cores que existem em toda a terra. Nós vivemos sobre essa terra e a terra tem a cor parecida com a nossa pele também. Então, nós pegamos várias partes de terras de diferentes locais. Passamos essa terra na peneira. E com esse pozinho, misturamos com água e um pouco de cola. Essa mistura deu para a gente uma tinta muito interessante. Nós aprendemos isso num site que vai estar disponível também na descrição desse vídeo quando vocês acessarem. Ela é ecológica e ela dura muito tempo. Então, nós vamos pesquisar quais são os artistas que também usam terra nos seus trabalhos. E foi muito interessante ver que existem artistas brasileiros e japoneses que também usam tons de terra nos seus murais e nas suas pinturas. Para conhecer sobre eles, vocês também vão poder acessar esses sites que estão disponíveis para vocês conhecerem a vida deles. Uma atividade que nós fizemos com as crianças no Parque Cachoeira foi exatamente isso. Pegamos argila e pedimos para que eles pintassem pessoas ou elementos da natureza com os tons dessa argila. Olha que riqueza ficou esse trabalho. Muitos alunos com argila misturada na água, fazendo um creminho de argila parecendo um guache, mas que era um guache natural, fizeram pinturas de elementos da natureza que observavam no Parque Cachoeira e também de outras pessoas. E o resultado ficou assim. Muitas obras, muitos trabalhos feitos com tintas, feitas com terra, com argila. Olha que interessante. A terra que é da natureza, pintando elementos da natureza. Uma outra ideia é você também unir os seus colegas e fazerem um mural, uma pintura em uma das paredes da escola. Tudo isso são ideias e que vocês podem fazer com seus professores e também podem conhecer mais, usando essas referências. Fiquei muito feliz de encontrar vocês. Até breve! E aí 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 E aí